O maior desafio é manter estável o estoque dos bancos de sangue do país com o número regular de doadores A preocupação é com a chegada do inverno quando as doações chegam a cair até 30% Durante o frio, aumentam os casos de resfriados e é também período de vacinação contra a gripe Depois de ser vacinada, a pessoa deve aguardar pelo menos um mês para só depois voltar a ser doadora Tempo de espera que compromete o estoque de sangue dos hemocentros Para atrair doadores e reforçar as doações periódicas a cor vermelha estampa monumentos e fachadas de prédios em pontos estratégicos das cidades O junho vermelho é promovido pelo movimento Eu Dou Sangue pelo Brasil Para ser doador, a pessoa deve ser saudável ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos A campanha também faz lembrar a importância desse gesto que pode salvar vidas